O DJP tá te passando a visão Tá na pavela hoje só dá ela Desce gostoso, subindo jogando Taca taca porrada xerega Você senta escondido, vai sair do cachê reta 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 Tá na pavela hoje só dá ela Desce gostoso, subindo jogando Taca, taca, taca a porra da xereca Você senta escondido Vai tá indo com a xereca Tá indo com a xereca Na piropa doce, amigo Na piropa doce, amigo Na piropa doce, amigo